Chegou a hora do alimento espiritual, é hora de Bíblia, é hora de nos voltarmos à palavra do Senhor. O texto está aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 6, leio os versos 37 e 38. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo fazem parte do seu famoso discurso, o chamado Sermão do Monte. Jesus aqui diz para nós não julgarmos e não condenarmos os outros. E mais que isso, ele disse para nós perdoarmos também. Continuando assim com um jogo de palavras, nos versos que acabei de ler, nós encontramos dois princípios fundamentais para a vida cristã. O primeiro é esse, nós recebemos da vida aquilo que nós damos. Essa vida de amor e serviço ao próximo leva a Deus retornar bênçãos em uma proporção maior. Por isso que está escrito, prensada, sacudida, transbordante. Essa palavra prensada aqui significa refinado, redobrado. Implicando que aquilo que nós oferecemos, recebemos em dobro em nossa conta. E também é sacudida, refere-se a boa qualidade do que volta e ainda transbordante, que significa em abundância, com fartura. Aí Jesus encerra o texto com o segundo princípio, que é uma continuação do primeiro. Ele diz assim, com a medida com que nós medirmos os outros, nós seremos medidos também. Nós temos dificuldade de julgar os outros com misericórdia, mas qualquer julgamento que nós fizermos dos outros, será usado para o nosso próprio julgamento. Por isso Paulo disse que o que Jesus, Paulo diz, ele menciona aquilo que ele afirma que Jesus havia dito, mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso está lá em Atos capítulo 20, verso 35. Você e eu precisamos ter consciência que, em certo sentido, nós somos nossos próprios juízes. Que Deus nos ajude a ter um coração misericordioso, cheio de amor para com o nosso semelhante. Eu gosto sempre de dizer que o segredo para que isso aconteça é nós olharmos para Deus, porque quem olha para Deus vê os seus semelhantes com os olhos de Deus. E quando nós vemos as pessoas com os olhos de Deus, elas não são nossos concorrentes, nossos adversários, aos quais nós queremos superar, vencer e derrubar. Quando nós olhamos as pessoas com os olhos de Deus, elas se tornam nossos companheiros? Sim, nossos companheiros de caminhada e nós queremos ajudá-los, erguê-los, abençoá-los. Que diferença faz quando nós olhamos as pessoas com os olhos de Deus? Que o Senhor nos abençoe. Tudo bem que você faz para os outros, lembre-se disso, volta para você. E o contrário também é verdadeiro. Vamos orar? Pai, pedimos-te, Senhor, por Tua bondade que Tu nos ajudes a fixarmos os nossos olhos no Senhor, para que, te vendo, nós nos vejamos e vejamos os outros com os Teus olhos. E assim nossa vida se torne uma luz e uma bênção para os que estão ao nosso redor. Nós não queremos julgá-los ou condená-los, desejaremos salvá-los e ajudá-los. Oramos assim, Pai, pedindo-te esta bênção, em nome de Jesus. Amém.